Eu sou o SUS, 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 Armand Maré SUS, eu sou o SUS, eu sou o SUS. Repórter SUS, o que acontece no seu sistema de saúde? O episódio desta semana do Repórter SUS aproveita a proximidade do Dia Nacional das Pessoas com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, para tratar desse tema. Há menos de duas semanas foi lançada a Carta de Brasília, que reafirma o compromisso com a luta por equidade e direitos das pessoas com deficiência aqui no Brasil. Esse documento reconhece avanços legais, institucionais, como a nossa Constituição, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, só que ele também destaca que, apesar desses progressos, as pessoas com deficiência ainda enfrentam barreiras significativas no acesso à cidadania, direitos básicos, serviços públicos e privados, além de serem vítimas de violência, discriminação, ou seja, o Brasil está devendo e muito para essas populações. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa exclusão, dados do IBGE, divulgados no ano passado, mostram, por exemplo, que a taxa de analfabetismo entre pessoas com deficiência é de 19,5%. No geral do Brasil, essa taxa é de 4%. A participação na força de trabalho também é muito desigual, 29% ante 66%. Então é realmente um abismo que a gente tem para atender as pessoas com deficiência no Brasil. A gente vai aproveitar essa data também para fazer um balanço de quase um ano do lançamento do programa Viver Sem Limites 2, foi lançado no fim do ano passado, tem previsão de investimentos de 6,5 bilhões e o objetivo é aumentar a inserção das pessoas com deficiência, educação, cultura, emprego, a nossa sociedade. Porque a gente precisa aumentar essa inserção no geral, não é nem só em casos específicos. O problema é geral. Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje para conversar sobre esse assunto. A gente convidou a pesquisadora Laís Costa, da ENSP, a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Agradeço muito sua presença aqui, Laís. Valeu por dedicar esse tempinho ao Repórter SUS. Eu que agradeço. Olá, Nara, Juliana, demais pessoas que estão nos ouvindo. Vamos nessa, então. A parceria sonora entre o Brasil de fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fiocruz, já está no ar. Quem está aqui com a gente também é a nossa produtora Juliana Passos, que fica nos bastidores, nos munindo de informações, dados e outros elementos que a gente precisar aqui ao longo da nossa conversa. E está sempre com a gente aqui no Repórter SUS. Valeu pela presença, Juliana. Vamos lá, então. Nossa primeira pergunta, Laís, é sobre a Carta de Brasília. Ela resume as demandas mais urgentes que foram tiradas da 5ª Conferência Nacional das Pessoas com Deficiência, também realizada esse ano, no meio do ano. E entre os destaques que a carta traz estão a criação de um Fundo Nacional Interfederativo de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a instituição de um Sistema Unificado de Avaliação Biopsicossocial da Deficiência. Tudo isso, quando a gente fala para as pessoas que estão nos ouvindo, podem parecer coisas muito difíceis de entender e acessar. Pacto Interfederativo, Fundo Nacional, Avaliação Biopsicossocial. E a gente precisa fazer com que esse linguajar atinja a nossa população, para a nossa população entender do que é que a gente está falando. Então, queria conversar um pouquinho contigo sobre a importância dessa carta e qual é, de maneira didática, para que quem está nos ouvindo entenda, o objetivo desse documento, a importância e o objetivo da gente expressar no papel esse gargalo e esses obstáculos que a gente ainda enfrenta. Pois é, Nara, essa carta é um documento muito importante, ele é constituído democraticamente, ele começa a elaboração na quinta Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Acho que a gente precisa ressaltar que no governo anterior, esse espaço de pactuação democrática não existiu. Então, assim, como você pega uma população que foi... Bom, que foi, não, que segue sendo, né, tendo seus direitos humanos violados e não tem espaço nem de vocalizar a sua própria pauta. E aí, essa carta, ela é o principal manifesto político que resulta dessa quinta conferência, passou por consulta pública depois e fala dessas coisas que são muito importantes mesmo, né? Quando você fala da avaliação biopsicossocial, a gente tem, tentando assim, bem resumidamente, a gente tem alguns modelos da deficiência. Tem um modelo que está defasado, mas a gente parece que é casado para sempre com ele, que é um modelo biomédico da deficiência, que resume a pessoa ao que lhe falta, aquilo que está diferente de um corpo que foi padronizado, que funciona de um jeito que a gente normalizou, né? E o que vale, né, no Brasil e na maior parte do mundo é o modelo social da deficiência, que entende que a característica funcional de determinados corpos, quando entra em contato com barreiras sociais, a gente constitui essas barreiras, a participação, cria piores condições. E você listou essas condições de acesso à educação, de acesso ao trabalho, a gente pode falar de violência, a gente pode falar, tristemente, de tudo, de insegurança alimentar. Então, assim, a avaliação biopsicossocial é um compromisso, que também ficou atrasada por causa do governo anterior, mas é um compromisso de você entender essa diversidade de pessoas, porque pessoas com deficiência compõem um grupo muito diverso, e as barreiras à participação são muito diversas. E como que você vai aprimorar ações afirmativas e, de fato, pensar em planejar o apoio necessário, a mediação necessária, sem você entender qual é a real necessidade. Então, a avaliação biopsicossocial considera tudo isso, considera o que é do corpo biológico, mas o que é produzido também e quais são as barreiras que essa pessoa enfrenta. é fundamental para você ter implementado aquilo que vale constitucionalmente no nosso país, mas segue não efetivo. A deficiência segue como algo privatizado, e com isso você amplifica as diferenças dentro da pauta, a violação de direitos. E, Laís, o que é que você pode falar para a gente sobre o Pacto Federativo? Quais outros elementos sobre esse tema tão essencial são necessários a gente trazer para o nosso debate? Com tantas ausências, quando você vai olhar as políticas de saúde, de educação, de trabalho, de esporto, com tantas ausências e com um país tão diverso e desigual como o Brasil, é meio simples de pensar que se a gente não coordenar essas ações, principalmente considerando a escassez dos recursos diversos e as capacidades distintas não têm como a gente produzir uma mudança de fato na realidade, na qualidade de vida das pessoas. Então, muita política emana ali do governo federal, mas não todas, mas, na verdade, o que faz diferença é quando a gente está pisando ali no chão, quando a gente pisa no chão da escola, quando a gente pisa no chão da humanidade básica, a gente está sendo tratado como um ser humano e isso faz parte de um processo que precisa de coordenação, como a gente vê nas demais políticas, só que com mais desafios, porque é uma população historicamente desumanizada, subalternizada. Então, assim, o Pacto Federativo, eu acho que até esse processo, que é uma coisa que inova muito, tanto no Viver Sem Limite, isso a gente vê refletido na quinta conferência, que é a manifestação, assim, da necessidade do enfrentamento ao capacitismo, enfrentamento ao capacitismo, enfrentamento, a gente está falando de uma mudança cultural, né? E a gente tem essa dívida mesmo, né? A gente continua aprisionando as pessoas com deficiência em espaços muito, muito restritos na nossa sociedade. Bom, vou trazer aqui algumas previsões do plano Viver Sem Limite, os dois. Olha, ele previa a formação de mais de 60 mil professores e mais de 100 mil gestores em educação especial. Também tinha a previsão da promoção de 120 mil novos empregos para pessoas com deficiência. Queria saber como é que a gente acompanha essas metas, se parte delas já foram cumpridas, em que pé está esse programa, Viver Sem Limite, os dois, que foi lançado em novembro do ano passado. Já tem resultados que a gente possa alcançar? O plano Viver Sem Limite, ele tem um observatório justamente para a gente ir acompanhando essas ações. Entretanto, entretanto, né? Assim, fica um acompanhamento muito inespecífico. Por quê? A gente não... Você falou, né? São 6,5 bilhões de reais previstos para esse plano, mas a gente não tem como acompanhar orçamentariamente. A gente não tem como acompanhar essa execução orçamentária. Por quê? Porque isso acontece, e esse é o lado bom, por iniciativas de 27 ministérios. Então, há uma parceria e há uma pactuação prevista também, justamente, o Pacto Federativo, que a gente falou com estados e com municípios, tá? Então, o que a gente tem formalmente é que dessas 95 ações previstas, 11 já devem ter um pouquinho mais concluídas, mas a gente não consegue fazer uma análise qualitativa mesmo desse avanço. No campo da saúde, a gente já teve lá a atualização da política nacional de saúde da pessoa com deficiência, né? Você tem uma... Acho que precisa, voltando aqui para o nosso... Para a saúde, precisa falar da importância do primeiro viver sem limite, que acaba vindo no seu esteio justamente essa rede de cuidados da pessoa com deficiência, e que a ideia é que essa... E que a gente sabe que é uma rede subdimensionada, concentrada nos grandes centros, etc, etc. E a ideia é a ampliação dessa rede. Então, você tem uma série de ações em execução, mas, assim, até esse... Ainda não completou o primeiro ano, o que a gente pode acompanhar é isso, indo lá no observatório, algumas ações que já estão implementadas, outras que estão em andamento, como é que estão os pactos com os estados, porque senão também a gente não consegue efetivar o que propõe o plano, né? Por que a gente patina tanto nas políticas para as pessoas com deficiência ainda? Tem a ver com capacitismo, Laís? Não, tem tudo a ver com capacitismo, né? E aí, assim, a gente não gosta de hierarquizar contribuições, porque são todas importantes, mas, talvez, a coisa mais importante ali no novo Viver Sem Limites foi justamente instituir um eixo de enfrentamento ao capacitismo, porque, assim, até muito recentemente, a maior parte, e acredito que ainda a maior parte dos brasileiros, brasileiras e brasileiros não saibam do que é capacitismo, né? Capacitismo fala de um sistema de opressão que, em função da funcionalidade de corpos, determina uma subalternização mesmo dessa população. O capacitismo é discriminado, ele resulta na discriminação das pessoas com deficiência. E ele é uma coisa, assim, tão arraigado, a gente ainda está, você está falando assim, por que outras lutas avançaram e essa não? Por maturidade de luta mesmo. É muito difícil você convencer, e o verbo é convencer, de que aquele ser humano tem um direito humano, porque aquele ser humano, ele continua numa categoria de sub-humano, de menos humano. E aí eu posso te dar, assim, dado científico sobre isso, porque se a gente bater um papo, a gente vai falar assim, ah, alguém aqui é favorável ao genocídio? Claro que não, né? Ninguém é favorável ao genocídio. Mas a gente tem políticas de aborto eugênico, que é justamente a determinação de hierarquização entre vidas para eliminação, por exemplo, da população com síndrome de Down no mundo. É um projeto de genocídio. Durante, né, ali a Covid-19, pessoas com síndrome de Down tinham 6 mil menos oportunidade de acessar aparelho para pessoas com síndrome de Down, com pneumonia, com quadros respiratórios, sendo que eram pessoas, assim, em piores condições, em termos de, na maior, na realidade, assim, com maior risco da doença evoluir para quadros mais graves, mas tinham menos acesso. São as vidas, são os corpos que a gente pode impedir o nascimento, são as vidas que a gente pode deixar para morrer. E a gente sabe, eu acho que essa carta faz muito, que é muito importante, essa denúncia, esse manifesto, de que tem corpos que a gente deixa para morrer com mais facilidade, né, os corpos com deficiência. Negros, os corpos com deficiência. Pobres, os corpos com deficiência intelectual. A gente também precisa falar desta desigualdade da pauta. Então, quando a gente fala do combate ao capacitismo, ainda tem uma chave cognitiva que não virou para as pessoas. As pessoas continuam discutindo direito no lugar da empatia. Entendeu? Assim, olha só, não é só empatia que eu quero aqui no chão da escola, eu quero o direito à educação de todas as crianças, né? Então, assim, por exemplo, a gente teve agora, em semanas recentes, muito, por um motivo horroroso, né, assim, o diálogo sobre a questão do bullying e sobre as populações mais vulneráveis, né? Porque o bullying está fazendo, assim, é uma coisa horrorosa, né? E ela não é, assim, aleatório, né? Ela mira determinados, essa prática de violência mira determinados corpos. E aí você vai pegar relatório da Unesco, de 21, série da Lancet, e você vê que pessoas com deficiência, esse grupo minorizado, que tem, assim, por mais anos, ou seja, que se junta aos grupos minorizados que são mais vulneráveis ao bullying. Mas a gente não chegou a discutir isso na mídia. Então, a importância de você falar do capacitismo, a gente aqui na ESP tem produzido muito material em linguagem simples, e a gente sempre coloca no nosso material, olha, a discriminação por omissão, por ação, né, em razão da deficiência crime, está lá no artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão. Porque a gente, na realidade, a gente continua praticando um capacitismo criativo, e que, para mim, é tristeza absoluta, por exemplo, nesse relatório sobre violência, né, contra crianças e jovens com deficiência da Unesco, né, que pega alguns países do mundo, fala isso, que muitas vezes essas pessoas preferem o capacitismo recreativo, porque é a única oportunidade que elas têm de interagir com os seus pares, com as outras crianças e jovens, né. E eu acho que essa coisa do enfrentamento do... Olha só, né, eu sou uma mulher sem deficiência, eu estranho e faço questão quando eu tenho chance de empregar alguém, de trazer uma pessoa com deficiência, eu estranho o fato de que eu namorei poucas pessoas com deficiência, eu estranho o fato de que nos bares ou restaurantes que eu frequento... Então, é uma coisa que a gente está muito naturalizada, essa exclusão. E aí você tem o direito à acessibilidade comunicacional, por exemplo, mas que, entretanto, também segue no lugar do privilégio, porque é caro. E aí, né, a gente vai... Porque esse é caro é o argumento para o genocídio, para esse projeto de aborto eugênico, em vários países da Europa, nos Estados Unidos, enfim, né, são vidas caras. E aí eu queria saber que etiqueta de preço é essa, e quem é que tem essa máquina que põe esse preço, né? Caro o quê? Que é um desrespeito e um descuidado com a diversidade humana. Então, assim, o pacto pelo combate ao capacitismo é um pacto não instituído na nossa sociedade. E quando a gente lê, por exemplo, nós, que somos pesquisadores do campo da saúde, quando a gente fala, assim, de acessibilidade, a gente lê muito sobre rampa, né? E quando fala da comunidade surda ou com deficiência auditiva não oralizada, fala da falta de libras. Mas a gente... Não sei se vocês já ouviram falar, né? Da comunicação aumentativa e alternativa, da linguagem simples. Porque, assim, uma coisa muito bacana, e eu vou encerrar aqui, mas uma coisa muito bacana que surge pela primeira vez nessa quinta Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é que quando se reconhece, quando se defende ali a comunicação como um direito de todas as pessoas, né? Confirmar a comunicação universal como um direito básico. Ali no texto está colocado, incluindo a mediação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. É muito difícil você respeitar como um par, como um igual, como um ser humano como você, aquele que você não convive, que você acha que não tem como colaborar, e todo mundo ao seu lado pensa igual. Então, assim, né? Essa pessoa é descapacitada ao longo de toda uma vida. Fica difícil, né? Então, queria pedir para você, Laís, uma reflexão sobre essa falta de representatividade na nossa sociedade, na nossa política, e quais são as consequências para o nosso Sistema Único de Saúde. Então, super importante mesmo, Nara, eu acho, assim, que a gente fala de dois lugares. A gente fala dos lugares, que eu acho que, assim, a gente só vai mudar essa realidade se todo mundo fizer a sua parte, né? Por exemplo, eu não sou uma pessoa, uma política. Então, ou eu não sou uma vereadora. Então, não adianta eu achar que eu vou ali defender um projeto de lei. Não é isso que eu faço. Mas, do lugar onde eu atuo na sociedade, o que eu posso fazer? Então, eu estou aqui na Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, o que eu falo? Não vamos falar sobre pessoa com deficiência só no Dia Nacional de Luta, porque as pessoas com deficiência, elas amamentam, elas nascem, elas deprimem, né? Então, como a gente vai ampliando a representação social dessas pessoas sem deixá-las tão aprisionadas ali ao assunto da deficiência, porque é um pouco claustrofóbico, né? Não pode ser isso. A pessoa é uma pessoa, né? E, assim, nesse momento, é muito importante dizer isso, né? Falar sobre essa representatividade, porque a gente tem, falando em vítimas, né? Você falou alguns dados do IBGE, você tem a vitimização por violência, desde 2019, o IPEA, no Atlas da Violência, ele coleta dados sobre a maior, sobre a vulnerabilidade de pessoas com deficiência, e aí, dentro desse grupo de mulheres com deficiência, dentro desse grupo, óbvio, que você tem um recorte racial, e você tem um recorte funcional. Assim, é uma vulnerabilidade muito majorada se você for uma pessoa com deficiência intelectual e psicossocial. Então, assim, como que a gente pensa que, hoje, os dados mais recentes, que é da PNAD contínua, né? Coletados em 2022, dizem que 10% das mulheres brasileiras têm alguma deficiência. Mas só 0,3% das candidaturas, agora, né? Dessas eleições de 2024, são ocupadas por mulheres com deficiência. E quando você olha, porque a gente tem esses dados racializados, por recorte de gênero, e por recorte funcional, né? Quando você olha, assim, essas, as candidaturas, se você for olhar de toda a candidatura de pessoas com deficiência, é só 1,1, não me lembro de cabeça, é 1,2 ou 1,3%, né? Contra 8,9% da população com dois ou mais anos de idade brasileira. Então, assim, é muito difícil você mudar uma realidade... Se você não faz um pacto social de cobrança dos partidos políticos, porque você entende a importância da pessoa estar ali para ocupar o espaço, para vocalizar essa pauta, e o pacto também de votar nas pessoas com deficiência que estão lá. A atual secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, que é uma mulher com mobilidade em cadeira de rodas, Ana Paula Feminela, ela sempre fala isso, é importante a gente chegar aqui com a nossa cadeira. Aqui a gente no Rio também tem uma vereadora com deficiência, uma mulher que ficou tetraplégica em função de violência, enfim, de uma bala perdida, e ela fala, assim, que quando ela foi eleita pela primeira vez, é assim, porque quando uma cadeira de rodas chega, a gente encontra o degrau. Quando uma pessoa surda, não oralizada, chega, a gente encontra a necessidade e a riqueza de se comunicar em libras, né? De falar e ouvir de formas diversas, né? Então, assim, e aí, voltando para o nosso SUS, para a gente encerrar esse bate-papo, gente, a saúde é muito capacitista, a saúde não é pouco capacitista, não, é difícil isso, né? Por quê? Por quê, gente? Porque trabalhadores de saúde são formados sem ter na sua grade esses conhecimentos sobre quem são as pessoas com deficiência, como funcionam seus corpos, sem entender que a gente tem historicamente negado a sua subjetividade, e nesse processo, então, a gente tem negado a sua humanidade, e a gente tem produzido violência em vez de cuidado, né? A gente, esse ano, a campanha da Semana Mundial de Aleitamento Materno foi justamente o apoio em todas as situações, e uma das protagonistas da campanha foi uma mulher com deficiência, amamentando seu bebê com fofo, lindo, e a importância é que isso não fique só quando o mote da campanha for a população, a diversidade humana, a diversidade humana precisa ocupar os espaços e mostrar, e ter respeitado o seu direito, inclusive o direito à saúde. quando a gente vai lá no caderno de atenção básica de apoio ao aleitamento, procura lá qualquer orientação para a pessoa com deficiência intelectual, e aí todo mundo que estiver me ouvindo, quase todo mundo vai dizer, mas essa pessoa não pode ter filho, gente, mas o direito sexual e reprodutivo é universal, ela pode, e a gente viola esse direito. E uma vez, assim, para fechar, conversando com uma amiga, ela falou assim, Laís, mas a mulher cega, ela não pode ter filho, eu falei, claro que pode, a gente ficou, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, ela falou assim, não, mas ela não vai ser mãe de verdade, ela falou, né? Eu falei, mas por que não? Não, porque ela vai precisar de muito apoio para cuidar, eu falei, nesse caso, eu não sou mãe de verdade de duas crianças, e a grande diferença é que o apoio que eu, Laís, com uma funcionalidade de corpo positivada, né? Assim, meu corpo funciona da forma esperada, só que a forma esperada foi definida socialmente. Os apoios que eu preciso para a minha maternidade, eles estão lá, e eles não diminuem a minha maternidade, mas os apoios que a minha amiga, que é cega, ou a minha amiga, que é tetraplégica, precisam para a maternidade delas, então aquilo diz que elas não podem ser mães, elas não têm a capacidade. E falando em respeito à diversidade humana, né? Por isso que é importante a gente ter representado de representação dos diversos grupos que são minorizados, a gente sempre brinca, a gente fala assim, enquanto as mulheres negras estão brigando pelo direito de não cuidar, as mulheres com deficiência estão brigando pelo direito de cuidar, porque elas são classificadas como incapazes, e com isso a gente nega, inclusive, nós na saúde, a gente não produz educação sexual. Aí a gente vai lá no Atlas da Violência do IPEA e vê a vulnerabilidade dessas mulheres à violência sexual, né? Então a gente tem muita coisa para trabalhar ainda. É, esse cenário, sem dúvida, ele dá a dimensão do tamanho, do precipício que o Brasil precisa cruzar para dar a atenção necessária e garantir os direitos das pessoas com deficiência no nosso país. Queria agradecer muito a tua presença, Laís Costa, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, esteve conosco nesse episódio do Repórter SUS, em que a gente tratou do Dia Nacional das Pessoas com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, e dos desafios que o nosso país ainda precisa ultrapassar para garantir os direitos dessas pessoas. Obrigada, viu, Laís, pela presença. Eu que agradeço. O Repórter SUS é uma parceria entre o BDF e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz. Para saber mais, acesse brasildefato.com.br e epsjv.fiocruz.br. Apresentação Nara Lacerda, na Fiocruz, a produção é de Juliana Passos e no Brasil de fato de Letícia Holanda. Até a semana que vem. Até a semana que vem.